Adorado, Goiás manteve Corinthians na zona de rebaixamento. Wellington foi derrubado pelo goleiro Marcelo. Penalty, Souza bateu e fez 1 a 0 Goiás. Empate do Corinthians, o goleiro Arley salvou duas vezes e amoroso de cabeça marcou 1 a 1. Wellington dominou e chutou colocado, Goiás 2 a 1. Após cruzamento perfeito de Wellington, Nonato definiu a vitória. Goiás 3, Corinthians 1.